Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times e jogaria sempre o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Kante. Recebe Griezmann. Vai tentar abater a batida. Olha o perigo. Fazem tudo certo e não deu bola na trave. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O ranço está parado. Marcado em pedimento. Pogba. Digne Mbappé Olha a bola chegando Foi bem na defesa, foi muito bem Digne Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé Passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali pro meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Bavar roubou a bola na hora certa Kante Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Kim Pembe Meteu ali pela direita Javiou Agora é com o presidente Senado Apareceu ali na hora E o James aponta o centro de contra-terrida ao fundo do campo Novo atrás, fechado E nem o chute se dera o gol Bate pelo campo E o copo se passa Quem conseguiu o marcar até aqui Vamos para os 45 minutos finais Paris Saint-Germain Veio que comemorar muito esse empate no primeiro tempo Caiu do céu O meu time está caindo pelos pedaços Não está legal ou não? Preciso chamar mais alguns jogadores do bestiário Ele manda a bola por baixo Ele vai bater o lateral Jogou lá na área Jogou com tudo pra dividida E se deu bem Chutão pra frente O jogo está parado Marcado o impedimento A medida de bola pela direita Todos há Vamos uh Música Música Música